DJ Ives posta música nova E surpreende, afinal, foi rápido demais, gente Gira a vinheta Eu vi Brasil A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você tá aqui no Canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Por favor, gente, também se inscreva no nosso canal Vamos bater aí 940 mil inscritos E também siga a gente lá no Instagram Que tem novidade, assim, o tempo todo O dia inteiro tem novidade lá no Instagram TV, meu sertanejo Corre lá, tem muita notícia todo dia Tem notícia lá, além dos conteúdos que a gente publica aqui também, tá bom? Vamos falar dele DJ Ives O nome, podemos dizer que é o nome de 2021 2020 Ele estourou diversos artistas Estourou diversas músicas No piseiro, podemos dizer Ou na música em si Podemos dizer que DJ Ives é o nome de 2020 2021 É, ele conseguiu estourar o nome dele De diversas formas possíveis Em 2020 de uma maneira muito positiva Todo mundo queria DJ Ives em suas músicas DJ Ives, você falar isso Será sinônimo de sucesso, de coisas que estão dando certo Ele acabou estourando diversos artistas Como o Xande Avião Zé Vaqueiro Natanzin Marcinho Sensação Uma pancada de gente, turma Que ele acabou fazendo feats, né? Ou produções das músicas E alavancando Uma galera muito grande Já em 2021 a vida dele mudou, né gente? Foi de cabeça pra baixo Pra um artista O que aconteceu com ele Foi algo assim muito grave Foi uma barra muito pesada E ele já teve ali, né? Uma parcela de cumprimento com a justiça Inclusive já colocou um texto Nas redes sociais, né? Então Ele meio que tá em casa agora, né? É, se não me engano Eu acredito que ele ficou preso, né? Podemos dizer Entre 3 a 4 meses Por aí, eu acredito, né? Eu não lembro, assim Mas foi por volta de 3 a 4 meses, né? Ainda tá rolando o processo Acredito eu, né? Sim E se saiu algum resultado Ainda não saiu na mídia Se ele vai ter que cumprir Alguma coisa em relação a Fazer serviços sociais E etc, né? Enfim Após ele sair Ele acabou ficando recluso Na sua casa Sem publicar muitas coisas Até porque Tava muito recente, né? E era um momento de reflexão Pessoal também, né gente? É uma pessoa Um ser humano que tá ali, né? E pra ele entender também O que que tava acontecendo Aqui do lado de fora Eu não devo nem imaginar Como deve ser Você estar dentro de uma De uma cadeia E você sair Querendo se informar com tudo E pra ver o que que tá acontecendo Ele teve algumas decepções aí, né? De alguns artistas Parem de seguir ele Depois Os amigos, né? Depois de ele ser solto As pessoas voltarem A seguir ele Porque precisam do trabalho Do DJ Eves Porque DJ Eves Fez o nome de muitos artistas Aqui, como vocês falam Não, porque vocês já sabem Quem é Quem são, né? As pessoas Pega, menino E o DJ Eves Na minha visão Ele surpreendeu Por quê? Ele acabou publicando Este vídeo aqui, ó Se você pegou aí Quem tá participando Dessa música É o Marcinho Sensação O artista Que estourou Com uma música Que era do DJ Eves Produção E produção Assim Ele tinha produzido A música A rolê Pra quem não sabe Ia ser Xande Avião E Tarcísio Acordeon O Marcinho Quis Sair na frente Eu não sei O que aconteceu ali O Marcinho Viu a música Viu na live E ele falou Ah, eu vou gravar Essa música aqui Sem liberação Sem nada E deu certo, né? O DJ Eves acabou E o Tarcísio também Participando Na verdade O Tarcísio participou Do clipe oficial Com o Marcinho E tudo mais E agora O DJ Eves vai encontrar O Marcinho Sensação Num lançamento Por que me surpreendeu? Porque pra mim Foi muito rápido É, a gente pensou Que ele nem ia fazer músicas Com o nome dele A gente pensou Que ele ia pegar Um nome fantasma Um nome fantasia, né? E ia continuar trabalhando Mas ele assumiu ali E tá postando Nas próprias redes sociais dele, né? Isso é surpreendente mesmo Surpreendente E acredito também Que ele tá fazendo isso Porque tem muita gente Apoiando o DJ Eves também, né? Assim, na minha visão O DJ Eves errou muito Não tenho o que dizer Que o DJ Eves errou sim De agredir a esposa dele Diversas vezes Mas também A gente tá olhando Esse lado da história, né? O outro lado De uma pressão Às vezes não Nada justifica Em mulher Você não coloca a mão Total, Juliana Mas assim Eu tô querendo dizer Que às vezes também As pessoas começaram a ver Que a ex-esposa do DJ Eves Também não tava 100% da razão Então as pessoas Estão comprando uma ideia Eu acho que a gente Tem que trabalhar O que a gente sempre fala, né? O perdão Na verdade O DJ Eves Não precisa do perdão Da gente Precisa do perdão Da ex-esposa dele Da filha dele De quem estava envolvido Pessoalmente Porém, né? O brasileiro Que consome o trabalho dele Por ele estar nessa posição De pessoa pública Precisa ressignificar o DJ Eves E entender melhor A posição dele hoje Que é um cara que errou Que tá cumprindo Um processo judicial E é um cara muito talentoso Eu como mulher Não posso negar Que o trabalho Do que o DJ Eves Vem apresentando Ao longo dos anos É muito bem feito No quesito música Então, no 2020 DJ Eves Foi uma peça fundamental Pro forró Pro piseiro Pro tecnobrega Pro Begafunk Pro Begadeira Ele foi uma peça fundamental Pro sertanejo Pra ditar tendências E colocar essa tendência Pra frente Então, ele Fez parte de um futuro Da música, né? E eu acredito que todo mundo Merece uma segunda chance Tá, turma? É Tem gente que faz Coisas parecidas Ou até piores E eu acredito que todo mundo Merece uma segunda chance É difícil Porém, acredito que todo mundo Merece uma segunda chance O mundo tá aí pra tentar Não é mesmo? Quem vai julgar É Deus agora Exatamente E aí, turma O que vocês acharam Da o retorno Do DJ Eves Junto com o Marcinho Sem ação Comenta aí abaixo E digita um like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Aperta o botãozinho vermelho Fiu E aí, turma E aí, turma E aí, turma